Boa tarde, olá, eu sou Maria Regina Soares de Lima, sou professora do IESP da UERJ e estamos iniciando mais um programa de eventos online sobre a política internacional e a pandemia, um projeto que é financiado pela Capes Print, que se chama Política Externa, Regionalismo e Cooperação Internacional. Essa tarde nós vamos discutir a ordem global e os desafios para o multilateralismo com dois convidados muito especiais, a quem eu agradeço a participação neste vídeo, o embaixador Rubens Recupero e Guilherme Casarões, que eu vou chamar de Casarões porque assim ele é conhecido no meio acadêmico. Isso também, contamos também com a presença da Mariana Buquerque, que é jovem doutora, defendeu a tese em janeiro desse ano, no doutorado do IESP. O UERJ vai nos acompanhar, inclusive, na seleção das perguntas que serão feitas pela plateia ao final do debate que nós vamos ter aqui essa tarde. Agora eu vou apresentar rapidamente, eu fiz uma coisa muito ligeira, só porque os dois são bastante conhecidos, mas para que o público mais amplo possa saber quem são. O embaixador Rubens Recupero é um diplomata de carreira, ele ocupou diversos cargos em organismos internacionais e representações diplomáticas, inclusive foi embaixador em Washington, e representante permanente do Brasil em Genebra, o que lhe dá um grande destaque para se discutir multilateralismo. Além disso, foi secretário-geral da Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento, a ONCAD, por dois mandatos sucessivos, e ocupou também cargos na administração, foi ministro da Fazenda e ministro da Amazônia, desculpe, Meio Ambiente Amazônia Legal, antigamente tinha esse nome. Tem obras diversas, mas eu gostaria, especialmente para o nosso público, de ressaltar um livro em especial que foi publicado em 2017, em 2017, A Diplomacia na Construção do Brasil, 1750-2016. Acho que esse é um livro fundamental para quem quer se adentrar nos estudos de política externa. O nosso segundo convidado é o professor Guilherme Casarões, professor Guilherme é doutor de Ciência Política na Universidade de São Paulo, na USP, com uma tese sobre a política externa do governo Collor. Ele, atualmente, é professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e vice-coordenador do curso de graduação de administração pública também da FGV de São Paulo. Tem várias publicações e livros. Eu também vou citar uma recente, porque uma mais recente, vou citar o título em português, mas foi publicado em inglês, A Evolução dos Estudos de Política Externa, Quatro Perspectivas. Foi publicado pelo Houtledge Handbook of Brazilian Politics em 2019. Também conosco essa tarde, Maria Naubuquerque, que é doutora em Ciência Política pelo IESP UERJ, que também participou desse projeto sobre multilateralismo e Organização Mundial da Saúde. E também do projeto, como um todo, Política Internacional e Pandemia. E vai nos ajudar com as perguntas ao final. Obrigada, embaixador. Obrigada, Casarões, pela participação de vocês. E eu vou iniciar com uma indagação bastante geral sobre uma avaliação da perspectiva de vocês do papel do Conselho de Segurança das Nações Unidas e da OMS. Estou pegando as organizações políticas no âmbito multilateral, na gestão da pandemia. E eu gostaria que, nas suas respectivas respostas, que vocês levassem em conta dois processos que estão em curso, antes mesmo da pandemia. Uma que é a emergência da China como ator global e a consequente competição dos Estados Unidos e China, que já vem ocorrendo há algum tempo, e, portanto, certamente deve ter algum impacto no multilateralismo. E a segunda, o movimento é a liderança, a falsa liderança do governo Trump dos Estados Unidos na gestão da pandemia, né? Tendo em vista que os Estados Unidos têm um histórico de liderança na história, foi praticamente criador do sistema multilateral, e o que ressalta nesse momento, a meu ver, é a falta total de liderança da administração Trump, do governo Trump, na gestão dessa pandemia. Então, eu... Enfim, vocês podem... Vocês acrescentam o que vocês acharem por bem. Eu sugeri esses dois vetores. E poderíamos começar com o embaixador? O embaixador Recupera? Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar da discussão de um tema que eu saiba a primeira vez que eu vejo no Brasil a escolha desse ângulo, né? Da pandemia e o sistema multilateral. Eu direi de uma maneira sintética que, infelizmente, a pandemia revelou as falhas profundas do sistema global num desafio como esse. E falhas que se agravaram em relação ao último desafio desse tipo, que foi a crise financeira de 2008. Basta ver, passando em revista, rapidamente, três grandes instâncias. O Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança, em duas pandemias anteriores, foi capaz de votar resoluções. Uma foi sobre o caso da AIDS, numa época em que os Estados Unidos estavam praticamente com aquele momento unipolar do poder, mas não houve nenhuma oposição significativa. E a segunda vez foi em 2014, no caso da Ebola, na África. Nas duas ocasiões, as resoluções foram aprovadas praticamente por unanimidade e determinaram que devia haver uma resposta global. Dessa vez não se conseguiu. O Conselho de Segurança está paralisado, houve várias tentativas, elas fracassaram diante da insistência americana de chamar o vírus de vírus da China ou vírus Wuhan, coisa que, obviamente, para a China é inaceitável. Então, o Conselho de Segurança, infelizmente, não teve nenhuma oportunidade de se manifestar. A segunda instância é o G20, porque o G20, quando se transformou em instância de chefes de governo, não mais de ministros de finança, foi justamente no meio da grande crise de 2008, 2009. O Brasil, até por acaso, estava com a presidência rotativa, era o ministro Mantega, e os americanos pediram que nós fizéssemos uma reunião de emergência em São Paulo. Foi essa reunião que transformou o fórum e, em seguida, houve uma reunião já em nível de chefe de Estado em Washington. E a reunião de maior sucesso foi a de Londres, quando teve como grande impulsionador o Gordon Brown. Então, na época, curiosamente, houve um grande engajamento de várias lideranças dos Estados Unidos, que era o George W. Bush, o homem que invadiu o Iraque. Mas foi ele quem fez o primeiro impulso. O Gordon Brown e os outros todos acompanharam e isso permitiu uma ação coordenada. Desta vez, o G20, que era visto como uma espécie de nova instância para substituir a falha das organizações oficiais como a ONU, ele falhou inteiramente. Fez alguma coisa, mas muito tímida. Se aprovou, por exemplo, a suspensão do pagamento da dívida dos países mais pobres, mas só por seis meses. Fora disso, houve algumas medidas de coordenação dos bancos centrais, foi só. Não houve mais nada. Mostra bem como se deteriorou a liderança mundial no multilateral. E, finalmente, o caso da OMS. Eu estava contando a Maria Eugênia, antes de você chegar, sabe, Casarões, que eu tenho uma certa experiência pessoal na OMS por uma circunstância quase que por acaso. Quando eu cheguei para ser embaixador em Genebra, em fins de 87, ia ver a eleição do novo diretor-geral. E o Brasil tinha um candidato forte. Então, eu era o presidente da OPAS, a Organização Pan-Americana. Eu tive que atuar muito na OMS. Nós acabamos perdendo porque o Japão comprou a eleição. Porque a eleição era decidida por um conselho de 30 e poucos países. O Japão ofereceu hospitais às ilhas do Pacífico Sul, a países da África e ganhou a eleição. Mas eu acompanhei bastante a OMS desde aquela época. A OMS, nesse episódio, ela não teve um comportamento tão negativo como as pessoas dizem. Porque, afinal de contas, é preciso também contar o lado positivo. Ela distribuiu milhões de testes para países pobres. Ela tem coordenado a disseminação de informação, mas ela é acusada de quatro falhas, sobretudo. De ter sido lenta em identificar o problema no início, embora isso, em parte, é culpa da China. Vocês sabem que a OMS não teve autorização da China para mandar uma equipe a Wuhan antes de meados de fevereiro. Em 29 de janeiro, a OMS mandou uma equipe à China, mas ela não foi autorizada a ir até Wuhan. Só em meados de fevereiro é que ela pôde chegar até Wuhan. Então, ela sofreu um pouco disso. A segunda crítica é que ela, no início, não recomendou a proibição de viagens que permitiam a propagação. A terceira crítica é que ela teve uma diretriz um pouco confusa sobre o uso de massas, máscaras e distanciamento. E, finalmente, a última crítica é de que ela foi muito leniente com a China, porque aceitou um pouco a narrativa que a China deu, porque a China, evidentemente, teve um desempenho extraordinário para conter, mas no início teve muitos problemas. Embora eu também tendo a pensar que, tendo sendo o primeiro país afetado, era mais difícil. Porque, no primeiro momento, nem se tinha identificado o vírus ainda. Mas houve, houve problemas decorrentes de uma autocracia, etc. Agora, em relação a esses problemas, eu vejo aí uma grande oportunidade também, porque essa pandemia, uma lição que nós devíamos extrair dela é que o mundo precisa de uma governança melhor para, no futuro, detectar as pandemias, no início, como se fosse um incêndio de uma floresta, antes que se propagasse. E isso, a OMS não tem condições de fazer. Primeiro, porque ela não tem mandato. O mandato da OMS é muito delimitado, teria que se expandir. O mandato dela é, sobretudo, monitorar, acompanhar e disseminar a informação. A OMS, por exemplo, depende da autorização dos países para poder mandar uma equipe. Ela não tem condições, como tem a organização, a Agência Internacional de Energia Atômica, para mandar inspectores, mesmo em qualquer momento, mesmo contra a vontade dos países, em qualquer momento, mesmo sem aviso prévio. A OMS não tem esse mandato. E, ainda que tivesse, ela não tem os recursos humanos e os recursos materiais. A OMS é uma organização que faz muita coisa, porque, se vocês entrarem para ver os programas, o número de doenças que ela acompanha e combate é enorme. A gente até parece uma enciclopédia. E ela não tem recursos para isso tudo. Vocês sabem que o financiamento da OMS, o financiamento regular, que é o que dá latitude de ação, não chega a 30% do orçamento da OMS. Porque a maior parte do orçamento são doações que os países fazem, mas sem liberdade de dispor do dinheiro, dizendo 200 milhões de dólares para combater a malária na costa do marfim. E não se pode fazer outra coisa. Então, a OMS não tem essa latitude. Ela precisaria ter isso. Um exemplo interessante é que, quando houve o ebola, quando ele se agravou em 2015, quem ajudou a OMS foi a Médicos Sem Fronteiras, que é uma ONG, porque a Médicos Sem Fronteiras é que tinha gente no local, no terreno. A OMS não tinha. Então, quando a gente culpa a OMS, é preciso reconhecer que o sistema internacional, isto é, os grandes países, nunca deram a OMS recursos para, de fato, atuar como esse sistema global de pandemias que, hoje em dia, não existe. Nós precisamos criar. Eu vou me limitar a isso, porque eu creio que dá um panorama geral do problema do multilateral e da grande falha que essa pandemia revelou, de que nós não temos ainda um sistema para detectar no início as pandemias. Muito obrigada, embaixador. Casagones, por favor, você. Bom, boa tarde, professora Regina, boa tarde, embaixador Rubens Cicúperos, que não só tem uma trajetória abençoada, também tive o prazer de ser funcionário dele na FAP durante alguns anos, lá no meados dos anos 2000. Um prazer com precedentes poder trabalhar com embaixador também de perto e conhecer um pouco mais. Eu fico muito feliz pelo convite, não só por estar com duas das minhas referências intelectuais e acadêmicas, mas também por poder compartilhar um pouco daquilo que eu venho estudando cada vez mais, de maneira cada vez mais focada a respeito da ascensão da extrema-direita e de como é que isso impacta diretamente sobre a ordem multilateral global. Eu queria começar falando ou me referindo justamente a uma frase recente do chanceler brasileiro, Ernesto, Araújo, embaixadora Ernesto Araújo, que numa reunião recente do Conselho de Segurança clamou os seus colegas dos outros países a não mais usar a palavra multilateralismo para se referir aos processos globais, à articulação da agenda global, porque assim como comunismo e fascismo e nazismo, multilateralismo por terminar em ismo, se referiria a um processo ideologizado do qual a gente deveria se livrar para iniciar uma nova ordem global. É claro que ele fez um jogo sorrateiro de palavras, outras palavras terminam com ismo e não necessariamente se referem a ideologias negativas, mas a tentativa de equiparar comunismo, nazismo, fascismo e multilateralismo parece muito sintomática do estado das coisas, principalmente da perspectiva da política externa brasileira que vem comprando brigas realmente inéditas com relação ao sistema multilateral global, isso se manifesta não só na mais recente desconfiança e uma espécie de achar que a OMS, Organização Mundial de Saúde, ameaça de um processo, como a gente viu recentemente, de investigação profunda nas entranhas da OMS para poder saber exatamente quem controla, quem puxa as coordenças, etc., mas isso já vem desde o início do governo Bolsonaro, essa tentativa muito clara de esvaziar os mecanismos de governança global sob a acusação genérica de se tratar de um globalismo conspiratório, ou seja, uma grande conspiração perpetrada por, sabe-se Laquem, George Soros, Leonardo DiCaprio, Greta Thunberg, Greenpeace, e que, de certa forma, seria a responsável por criar uma espécie de nova ordem mundial contra a qual esses atores soberanos, esses atores cada vez mais representando a vontade do povo, deveriam lutar. Então, existe um panorama muito negativo a respeito do multilateralismo, cujo eco se manifesta não só na política externa brasileira, mas também nas políticas externas de outros países do mundo, a começar pelos Estados Unidos. Então, o que me preocupa é que você tem hoje um processo de desqualificação, de deslegitimação dos organismos multilaterais, como talvez a gente não tenha visto desde o início desta ordem específica no pós-segunda guerra mundial. Talvez na época do Iraque a gente tenha visto algo parecido, na invasão do Iraque em 2003, uma tentativa de desqualificar o funcionamento, a estrutura do Conselho de Segurança para atender a um objetivo específico e estratégico dos Estados Unidos, amplamente criticado e equivocado, em retrospectivo, mas é diferente do que a gente está vendo hoje, porque a desqualificação não é pontual, ela é narrativa, ela é uma desqualificação no sentido amplo da palavra. Bom, deixa eu falar primeiro do Conselho de Segurança e de como eu vejo ele lidando com esses problemas ligados à pandemia. O Conselho que ele teve, ele passou por um momento de muito otimismo e que se sucedeu por um momento de paralisia completa nessa última década. Então, a gente pode dividir em duas décadas sequenciais. A década de 2001 a 2010 foi uma época de relativo sucesso do Conselho de Segurança, a despeito da invasão norte-americana do Iraque, numa tentativa flagrante de burlar o funcionamento do Conselho para poder justificar a invasão do país. Eu diria que o Conselho teve, naquela década até 2010, resultados relativamente positivos. Se a gente pensa, por exemplo, num processo que a gente observou ao longo daquela década de securitização de determinados temas da agenda internacional, então direitos humanos, meio ambiente, as questões nucleares passaram a ser securitizadas de maneira muito específica na estrutura do Conselho de Segurança. A gente teve, inclusive, uma reforma conceitual nas Nações Unidas avançada ali entre 2004 e 2005, que redundou, inclusive, na criação de um conceito muito intimamente ligado ao novo espírito do Conselho de Segurança, que era o conceito da responsabilidade de proteger, Responsibility to Protect. Então a gente teve ali um movimento de reforma e de renovação no Conselho que foi relativamente bem sucedido, ainda que com todos os problemas da gestão do Conselho de Segurança, que vive talvez o maior de seus pecados é a sua obsolescência do ponto de vista da representação. Essa também é uma crítica que vem sendo feita há muito tempo e que ganhou muita força justamente nessa década de 2001 ou 2010 pelas mãos de países como Brasil, Índia, Alemanha e Japão, como a gente sabe, lá o grupo dos quatro, que fez um esforço grande para poder reformar e ampliar o Conselho de Segurança para que ele se tornasse mais representativo. Um outro foco importante do Conselho nessa época foi o terrorismo internacional. A gente abre a década com os atentados de 11 de setembro de 2001 e a segunda intifada no conflito em Cielo-Palestino e justamente a partir desses dois movimentos há uma tentativa de se normatizar tanto conceitualmente quanto em termos de estratégias e práticas multilaterais o que deveria ser feito com relação ao terrorismo internacional. Eu acho que houve um avanço conceitual importante, ainda que com problemas também, que o Conselho conseguiu articular naquele momento. Houve também uma ênfase no Irã, para quem não se lembra, toda a discussão sobre a nuclearização do Irã que redundou em sanções internacionais sistemáticas contra o país ao longo daquela década, que terminou, aliás, a década com Lula armadilha já de Erdogan da Turquia tentando assinar um acordo de confiança nuclear que depois se transformou num acordo mais consolidado entre o P5-1 e o próprio Irã lá em meados de 2015 e talvez aquilo que tenha sido o maior ganho do Conselho de Segurança do ponto de vista operacional tenha sido as operações multidimensionais que foram colocadas em marcha ao longo da década de 2001 a 2010, dentre as quais Haiti, República Democrática do Congo, Guiné-Bissau, você criou uma comissão de peace building no âmbito do Conselho de Segurança, então isso foi muito importante, eu diria, para o avanço do Conselho. O que aconteceu, professora Regina, nesta década, de 2011 a 2020, é que o mundo deu uma guinada sobretudo em direção a guerras civis decorrentes do processo de, vamos dizer, erosão da democracia pós-2008, o processo que redundou na primavera árabe a partir de 2010, 2011, um processo que levou inclusive a uma guerra muito próxima da Europa na fronteira da Ucrânia com a Rússia, então houve vários processos ao longo desta última década, sobretudo marcado por guerras civis e etc, que geraram desafios muito grandes para o funcionamento do Conselho de Segurança, a gente viu conflitos até chegando muito próximos da nossa própria fronteira, do nosso território, na Venezuela, por exemplo, envolvendo aí uma espécie de renovados conflitos por procuração, no caso venezuelano a gente vê claramente essas grandes potências se movimentando para poder preservar um governo, para tentar derrubar um governo e assim por diante, e do outro lado do mundo a gente vê um conjunto de disputas territoriais que não são novas, mas ganhando renovada força também em função do ativismo cada vez maior da República Popular da China em termos geopolíticos e geoestratégicos, então a China também preocupada com acesso à energia, preocupada com a sua soberania territorial com relação a Hong Kong, Taiwan e etc, vem buscando se impor sobre as regiões ali do Mar do Sul da China e etc, impedindo concretamente que qualquer grande resolução do Conselho de Segurança verse sobre temas de interesse direto das potências, e aí uma hipótese que talvez explique a paralisia ou a decadência do Conselho de Segurança do ponto de vista funcional na última década, ela se desdobra em quatro processos concomitantes, o primeiro eu já comentei rapidamente, a China sob Xi Jinping a partir de 2013 sai de cima do mundo e começa a agir de maneira muito mais assertiva no mundo, o Xi Jinping começou falando num sonho asiático, depois ele começou a falar numa iniciativa da nova rota da seda, a China se envolve em conflitos internacionais de maneira muito mais presente na última década, inclusive agora nessa virada do governo Trump e essas brigas na guerra comercial e tecnológica com o Xi Jinping, a gente começa a ver a diplomacia chinesa também atuando de maneira muito assertiva, tentando cooptar países para ficarem ao lado da China, por exemplo, em leilões tecnológicos envolvendo o 5G e a empresa chinesa Huawei e coisas do tipo. A chamada diplomacia do lobo solitário que a China vem buscando usar para constranger e para cooptar certos aliados, inclusive o Brasil, como a gente viu recentemente nesse episódio lamentável de Eduardo Bolsonaro, embaixador da China aqui no Brasil. Um segundo processo, além do ativismo cada vez maior da China, é a ação cada vez mais crítica do governo norte-americano a partir da eleição do presidente Donald Trump diante do multilateralismo. pela primeira vez em 70 anos, na verdade, pela primeira vez em pouco mais de um século, a gente vê uma política externa americana que migra do internacionalismo meio intervencionista do passado para um certo isolacionismo, que está claro no discurso de campanha do Trump, nas práticas políticas do presidente Trump, inclusive no documento, a Estratégia de Segurança Nacional do governo americano, a gente já vê claramente o desinteresse dos Estados Unidos intervir diretamente em conflitos além mar, não mais sequer desempenhar o papel de offshore balancer em outras palavras por parte do governo americano. Isso tem uma implicação muito grande também porque o antiglobalismo trumpista somado a um ativismo chinês muda o equilíbrio das grandes potências no âmbito do multilateralismo global. A gente ainda não pode falar de nova guerra fria, eu acho que a China ainda não está na estatura dos Estados Unidos em termos estratégicos em alguns aspectos, por exemplo, no aspecto nuclear, mesmo capacidades convencionais, mas ainda assim essa dinâmica no plano multilateral parece ter mudado principalmente porque a China passa a ocupar um papel que outrora pertencia naturalmente aos Estados Unidos que foram os fundadores, afinal de contas, dessa ordem. E claro, uma vez que a China tem mais presença nessa estrutura, a dimensão liberal da ordem internacional ela se perde na medida em que a China, ela própria, é um país liberal, uma ditadura, uma autocracia com componentes fortemente liberais. E esse aspecto, professor, aqui para concluir, ele se traduz em dois outros fenômenos que acontecem em larga medida em decorrência desse processo. O primeiro é a reversão de uma longa onda democrática iniciada na década de 70 e que vai atingir o seu auge ali no começo dos anos 2000. É a tese do Samuel Huntington, da terceira onda democrática, que se interrompe em algum momento dos anos 2000, ela chega, na verdade, num platô na primeira década do século XXI e vai ser revertida completamente a partir de 2008. Tem até aquele livro famoso, um livro recente, um best-seller Como Morrem as Democracias, que fala justamente desse processo de corrosão democrática em larga medida influenciada pelo sucesso, pelo modelo bem-sucedido de um capitalismo de Estado avançado por China e por outros países do mundo, como, por exemplo, a Rússia, que vem também agindo de maneira muito mais assertiva no cenário internacional e principalmente no seu entorno. E, claro, a partir do momento em que o Trump é eleito presidente em 2016 e assume em 2017, somando-se a essa reversão da onda democrática, a gente vê a ascensão de populismos conservadores, nacionalistas religiosos em sua grande maioria, alegadamente soberanistas, mas que, na prática, são antiglobalistas. Ou seja, a gente está diante de uma onda conservadora populista que tem como um dos seus principais inimigos externos justamente o chamado globalismo, justamente a governança global multilateral. Então, além desse reequilíbrio de forças entre grandes potências, a gente tem uma progressiva deslegitimação das estruturas da ordem multilateral internacional em larga medida decorrentes desse populismo conservador que repudia o multilateralismo porque acredita que ele fere a soberania dos estados. Coisa que eu pessoalmente acho que não faz o menor sentido do ponto de vista prático, mas que ainda assim vem sendo propagandeado como a grande cruzada que esses populistas conservadores, muitos deles nacionalistas, têm. E claro que com isso vem uma nova pauta multilateral de direitos humanos, uma pauta negacionista climática que a gente vem vendo ganhando força nos últimos tempos, e uma pauta de esvaziamento do multilateralismo ganhando em troca um certo bilateralismo pontual e um regionalismo disfuncional que infelizmente é o que a gente tem visto hoje. Depois eu falo um pouco de OMS mas eu acho que essa abordagem inicial foi interessante para a gente poder colocar alguns termos e alguns processos em curso. Agradeço também a fala do embaixador Recupero e estou aberto para as próximas questões. Obrigado. Obrigada, Casagones. Eu vou pegar um pouco o seu eixo e também o eixo do embaixador Recupero diante dessa ampla avaliação da ordem da ordem global Qual é o futuro que vocês veem para o multilateralismo? Evidentemente há vários vetores de mudança ambos apontaram vários desses vetores e certamente o multilateralismo que já estava em crise a tendência qual é a tendência quais são os cenários possíveis eu queria até colocar um outro vetor de mudança a meu ver que é a mobilização da sociedade civil especialmente nas democracias do norte a favor da proteção à vida à vida à saúde ao meio ambiente à sustentabilidade enfim um pouco contrário na direção que o Casagones apontou contrário à direção do populismo que é exatamente o negacionismo existe hoje na sociedade e acho que a epidemia evidenciou de maneira absurda como nós somos vulneráveis a problemas da saúde global então diante desse quadro que enfim bastante complexo como é que vocês veem os cenários possíveis pós pandemia os cenários multilaterais possíveis e aí eu começo com com o Casagones toma sua água Bom Regina eu acho que a gente está diante de um momento histórico em que duas tendências confluem uma delas que você apontou muito bem é um ativismo progressivo da sociedade civil tanto em nível local quanto em nível global essa sociedade que ela é conectada transnacionalmente como a gente vê e isso claro tem impacto importante na agenda multilateral e eu diria que essa mobilização ela não é propriamente uma novidade se a gente pega dos anos 90 para cá houve um um número cada vez maior por exemplo de organizações não governamentais de pautas transnacionais que ganharam muita força e que ocuparam um espaço cada vez mais central na ordem multilateral global o grande problema que eu vejo é que a gente encontra hoje três desafios a essa mobilização da sociedade civil em nível global o desafio número um é o desafio das autocracias que estão espalhadas ao redor do mundo sobretudo sobretudo no oriente autocracias que tem como referência principal a república popular da China a gente vê uma dificuldade muito grande desses países autocráticos ou cada vez mais iliberais dentro de um espectro ainda democrático de lidar com a pluralidade da sociedade civil então talvez a gente tenha hoje em 2020 menos espaço para um ativismo multilateral dessa sociedade civil do que a gente tinha por exemplo no começo da década de 90 em que o mundo apontava para um caminho muito liberal a gente está ali na virada do fim da Guerra Fria o fim da história do Fukuyama tinha acabado de ser publicado o Huntington tinha acabado de publicar a terceira onda com um tom muito otimista a respeito do futuro das democracias do mundo quer dizer eu acho que o momento histórico hoje é menos amistoso para a mobilização em nível global é curioso e meio paradoxal porque os meios de mobilização são muito maiores hoje são muito mais purais você tem a internet você tem comunicação em tempo real você tem uma série de mecanismos que em certo sentido facilitam essa mobilização da sociedade civil só que por outro lado e eu acho isso muito problemático você desenvolveu também no mesmo compasso mecanismos de repressão e de supressão desses movimentos e principalmente de criminalização desses movimentos quando interessa a determinados estados nacionais então de tecnologia de reconhecimento facial até a possibilidade de você confiscar dados móveis num celular de alguém por parte de estados em coluio com determinadas empresas grandes conglomerados tecnológicos isso também coloca na mão dos estados uma possibilidade de repressão e de desmobilização da sociedade civil que a gente não tinha 30 anos atrás pelas questões tecnológicas então eu diria que esse certo controle que o estado vem se permitindo exercer em determinadas áreas da sociedade civil desmobilizando-a pontualmente me parece um sintoma muito complicado do que a gente está vivendo um outro claro processo que também impacta sobre a mobilização da sociedade civil global é justamente a ascensão desses populismos autoritários populismos de extrema direita populismos conservadores a nomenclatura vai mudar de caso a caso mas a gente pode tratá-los como bloco mais ou menos consistente de agendas políticas e de pautas de governança e de ameaças às instituições também e é curioso porque se tem uma coisa que coloca todos esses populistas ou a maioria desses populistas à direita ou à esquerda a bem dizer numa mesma categoria é o fato de que eles se movem por uma ideia completamente fictícia e anti-pluralista de povo então há uma visão comum de que o povo que eles representam é um povo monolítico homogêneo quem for contra esse povo está traindo a pátria então você tem ali uma sobreposição muito sorrateira entre liderança nação e povo que claro é a semente do fascismo como a gente conhece inclusive um líder um partido e um povo enfim então esse populismo ele é muito avesso à pluralidade que a sociedade civil representa seja no plano transnacional seja no plano nacional então eu diria que mesmo no espectro das democracias a gente vê um processo de redução das liberdades de agenda das liberdades individuais um processo de iliberalização das democracias que pode em certo sentido também comprometer a mobilização da sociedade civil global e aí tem um terceiro movimento que eu acho também importante que é o fato de que grupos conservadores com pautas muito diferentes daquelas que a gente estava acostumado na década de 90 começo dos anos 2000 também se valem dos mesmos instrumentos de mobilização para avançar suas próprias pautas então da mesma forma como você tem pessoas defendendo direitos sei lá de pessoas LGBT você tem também pessoas defendendo pautas fundamentalistas religiosas então a gente teve ali um movimento nos anos 90 começo dos 2000 que achávamos por alguma razão que as pautas da sociedade civil eram todas progressistas e a gente vem observando a configuração de uma sociedade civil reacionária que se manifesta nos movimentos religiosos no terrorismo fundamentalista religioso obviamente mas também e sobretudo nas democracias que a gente conhece principalmente nas do norte movimentos de reversão de direitos democráticos movimentos de pressão contra refugiados contra migrantes contra minorias étnicas ou religiosas e que vem ganhando espaço nas pautas de governos específicos então eu acho que a confluência dessas três coisas me parece muito problemática se a gente for pensar o futuro do multilateralismo a partir da sociedade civil bom dito isso como é que eu vejo o multilateralismo num futuro não tão distante ele vai ter que ser redesenhado isso me parece claro a fórmula da década de 90 de um multilateralismo meio intervencionista de um multilateralismo meio intrometido na vida dos estados a própria doutrina da responsabilidade de proteger que eu comentei está muito nesse espírito isso vai acabar a gente está entrando num mundo cada vez mais soberano tanto da parte das autocracias que se firmam no mundo como a China e a Rússia quanto da parte de democracias que se tornam cada vez menos liberais como os próprios Estados Unidos e o Brasil então eu tenho a impressão de que o multilateralismo ele vai ter que ser repensado talvez não demolido para ser reconstruído mas talvez reformado num sentido de assegurar que a soberania seja o filtro principal a partir do qual as negociações e as interações vão acontecer e nesse sentido mesmo que eu não tenha nenhuma simpatia pela Ernesto Araújo eu concordo em certo sentido que a tendência do mundo é essa por mais que a gente não queira por mais que a gente ache que não deveria ser assim essa tendência de um multilateralismo muito mais engessado e muito mais focado no direito inalienável da soberania eu acho que é isso que vai em certo sentido criar essa nova ordem multilateral o que vai torná-la naturalmente menos eficiente na resolução de alguns problemas públicos globais então seja no meio ambiente seja na saúde pública global a partir do momento em que se arvora essa necessidade de se resolver domesticamente um conjunto de problemas você perde essa perspectiva da cooperação multilateral genuína da noção de uma cooperação voltada para bens públicos globais que interferem a todos e todas da mesma maneira independentemente do país onde vivem e etc infelizmente eu acho que esse quadro é melhor do que o quadro da demolição completa das estruturas multilaterais porque infelizmente se depender por exemplo do Trump e se ele for reeleito é para onde a gente caminha efetivamente por uma desconstrução do multilateralismo a gente viu recentemente a lamentável pelo menos a minha forma de ver a lamentável campanha feita por políticos ao redor do mundo em favor do Brexit que são os eurocéticos fora da Europa o próprio Trump fez um movimento de pressão para que o Brexit fosse implementado então a gente vê um mundo em que você tem lideranças tão céticas e tão avessas ao multilateralismo seja em nível regional seja em nível global que o multilateralismo reformado deve ser talvez melhor do que o não multilateralismo que é um caminho possível também diante também claro da impossibilidade de um multilateralismo vibrante como a gente esperou ter lá na década de 90 que infelizmente não se realizou pelas circunstâncias do mundo Obrigada embaixador qual o seu cenário para esse multilateralismo reformado Olha para ser sincero eu tenho dúvidas sobre a leitura do Casarões eu acho que ele realçou alguns aspectos inegáveis do Panorama Internacional mas que estão longe de esgotar as potencialidades existentes eu vou começar até pelo que ele havia terminado já na primeira intervenção que é a questão dos populismos e dos nacionalismos eu acho que tem se dado uma importância excessiva e exagerada a ascensão desses nacionalismos na verdade os casos de chegada ao poder dessas tendências são relativamente poucos e na experiência da pandemia que é o que nós estamos discutindo nesse nosso seminário eles se saíram muito mal os dois exemplos mais notáveis de nacionalismo de extrema direita os Estados Unidos e o Brasil não por acaso são os piores exemplos em termos de políticas de combate ao Covid-19 com consequências trágicas como nós estamos vendo eu não creio que da pandemia esses movimentos saiam reforçados porque os países que tiveram melhor desempenho no enfrentamento da pandemia foram democracias a começar pelas democracias asiáticas o grande exemplo melhor de todos foi Taiwan em Taiwan o vice-presidente é um epidemiologista já em dezembro quando houve os primeiros casos em Wuhan antes até que se identificasse o vírus eles começaram a separar todos os passageiros que vinham de Wuhan porque eles têm voos diários e passaram a isolá-los tiveram um combate muito eficaz quase que não tiveram mortes em seguida vem a Coreia do Sul Singapura o Japão nenhum desses países é uma ditadura ao contrário é verdade que eles tiveram êxito também por duas características importantes que são essa cultura do leste asiático primeiro é o respeito que eles têm pelo conhecimento pela ciência ninguém num país desses ousaria pensar como no Brasil ou nos Estados Unidos de desafiar uma diretriz científica eles respeitam o conhecimento e segundo eles têm um alto grau de disciplina social de aceitar as normas de distanciamento agora não é só a Ásia quando nós olhamos outros casos de êxito até agora você veja por exemplo o caso da Itália que eu conheço relativamente bem que eu tenho parentes lá acompanho até parentes bem próximos e na área que foi atingida mais duramente na Lombardia eu tenho uma nora que é de uma cidade que foi dos epicentros da pandemia na Itália no início a liderança teve um certo atraso mas teve a humildade de reconhecer depois conseguiu combater pandemia de uma maneira tão eficaz que ela praticamente não atingiu o sul da Itália como se temia porque o sul era muito mais precário o primeiro ministro que não era um homem conhecido da política ele saiu com o maior índice de popularidade de qualquer primeiro ministro do após-guerra e a extrema-direita que lá é muito presente o Matteo Salvini os fratelli de Itália que são os fascistas eles saíram muito enfraquecidos porque eles não estavam no governo fizeram uma crítica negativa e ficaram isolados a mesma coisa na França com o Front National na Alemanha eu nem preciso dizer porque a Merkel se saiu muitíssimo bem no combate à pandemia então todas essas lideranças abertas democráticas da Europa saíram reforçadas e com poder agora de formulação e de proposição que eles já estão começando propuseram essa vacina com 7 bilhões de euros estão propondo uma grande agenda de reconstrução com a economia verde e mesmo outros países que não são tão exemplares porque são países mais atrasados você vê dois exemplos de relativo êxito a Índia e a Argentina ambos são democracias a Índia na gripe espanhola de 1918 teve metade dos mortos 25 milhões dos 50 milhões de mortos dessa vez não chega nem a mais ou menos dois terços do número de mortos do estado de São Paulo e a Índia tem um bilhão e quatrocentos milhões pode ser que ainda se agrave porque não acabou a pandemia um outro exemplo é a Argentina a Argentina adotou o lockdown em 23 de março você sabe que a Argentina o último número que eu vi ela não tem nenhum dozeavos do número de mortos de São Paulo que tem mais ou menos a mesma população então o que nós vemos qual é a conclusão que esses nacionalistas de extrema direita não estão com essa bola toda quer dizer eles saíram muito alanhados dessa pandemia pode ser que isso até tenha um impacto grande na eleição do Trump eu também diria que eu não sou tão negativo quanto as pautas progressistas da sociedade civil porque nós acabamos de ver essa reação extraordinária nos Estados Unidos a morte do George Floyd eu morei lá duas vezes nunca tinha visto uma coisa igual a primeira vez que eu morei lá eu cheguei logo depois daquele quase que levante dos negros por causa da morte do Martin Luther King e a sociedade era muito separada e hoje eu fiquei muito impressionado na massa das pessoas que iam para a rua a maioria era de brancos então houve um movimento muito impressionante que mostra que na verdade o que o Casarões diz é certo existem esses grupos mas são grupúsculos entende esses grupos tem certas ligações com movimentos fundamentalistas religiosos mas estão longe de ser maioria e nem em qualquer desses países eu não acredito que eles sejam maioria portanto eu não sou tão pessimista sobre a sociedade civil acho que ao contrário vocês se lembram que antes o problema da reação ao racismo e antes da pandemia o grande movimento que nós estávamos vendo na rua qual era? era da Greta era das crianças que se mobilizavam em favor da luta contra o aquecimento global isso ficou interrompido por causa da pandemia mas não desapareceu a mobilização das crianças de escola eu tenho uma neta em Paris que tem 16 anos e ela saiu em todas as manifestações desde o ano passado com uma convicção enorme e é gente assim são ginasianos que estão assumindo essa responsabilidade então não sou tão pessimista e quanto aos países eu acho o seguinte nós não entramos ainda na eleição isso eu sei que nós vamos debater depois mas mesmo não entrando na questão da liderança americana eu acredito que existem países que podem através de uma ação conjunta fazer uma diferença e é o caso por exemplo da União Europeia de todos os grandes centros de poder do mundo hoje Estados Unidos China Rússia União Europeia a União Europeia ainda é a que tem mais compromissos com essa agenda e sobretudo na União Europeia eu diria a Alemanha e a França que estão unidas nisso com os países do norte como você muito bem disse na proteção da vida e eles estão muito atentos para a necessidade de melhorar a governança global na questão de saúde por exemplo no fim deste ano vai haver em novembro em Paris uma reunião do que se chama Fórum da Paz de Paris e esse Fórum da Paz ele tem uma pauta de três temas importantes um sistema global contra a pandemia a utilização da mídia social para para o bem não para esses movimentos antidemocráticos e uma terceira que eu não me lembro qual é mas é muito atual também então eu acredito que esses países unidos é pena que o Brasil não esteja entre eles esses países mais alguns países emergentes que tenham mais ou menos a mesma posição podem fazer uma diferença né por exemplo a OMS agora está passando por uma grande revisão você sabe que na última assembleia da OMS foi dia 25 de maio foi feita à distância os ministros aprovaram uma resolução para examinar como a OMS tinha se portado durante a crise isso vai levar a um relatório a um a uma conclusão um exame do que aconteceu e a partir daí já existem propostas concretas para melhorar as condições da OMS O primeiro ministro da Austrália por exemplo já propôs formalmente que a OMS tivesse poderes até invasivos para mandar missões aos países para detectar pandemias já há propostas de criação de uma nova organização internacional que se chamaria organização biológica e epidemiológica internacional é evidentemente provavelmente isso não vai prosperar mas é já uma ideia de se criar uma instituição com meios de combater as pandemias eu acredito que virá depois essa pandemia um desejo de fazer com que o mundo esteja preparado para o próximo desafio e finalmente é a minha última observação é que a questão do aquecimento global não pode esperar o aquecimento global não é alguma coisa que se possa adiar para as calendas ou nós tomamos decisões nos próximos anos ou a mudança vai ser irreversível portanto a escolha vai ser entre a catástrofe ou o multilateralismo não há outra escolha não vai haver outra possibilidade então eu acho que nós temos condições de esperar alguma coisa de melhor muito obrigado embaixador a pandemia é de fato uma conjuntura crítica nós temos aqui que vai interromper pode interromper determinada trajetória e fazer que uma outra uma trajetória diferente sobreponha a antiga enfim eu acho que felizmente nós não temos esse debate continuaremos se tivesse mais tempo mas enfim temos de manter o tempo dentro de certos limites agora eu vou aterrissar no Brasil já se aproximando do fim e a pergunta que eu queria que vocês elaborassem um pouco é o Brasil é um risco sanitário e um risco ambiental diante desse quadro que a gente inclusive é exposto pelo embaixador quais seriam as consequências para o Brasil quer dizer é possível esperar algum tipo de na pós-pandemia de uma sanção econômica em acordos comerciais moções de repúdio em organismos de direitos humanos quer dizer mantida essa característica trágica de ser um risco sanitário e um risco ambiental e elaborando um pouco mais é possível aí no sentido mais normativo o Brasil restabelecer o seu papel no plano da diplomacia multilateral o seu soft power que foi sempre o seu ativo principal ativo diplomático do Brasil no plano internacional sempre foi seu soft power o Brasil não tem poder militar pode ser a quinta sexta economia mas não é não é um poder econômico então é possível seria possível como fazê-lo vamos dizer assim num cenário um pouco mais positivo pós-pandemia como de que forma o Brasil poderia restabelecer esse esse o seu papel enfim o seu soft power e quais são os riscos que o Brasil corre riscos reais que o Brasil corre por ser um risco sanitário e um risco ambiental agora eu começo com o embaixador bem nós já somos um risco sanitário e uma ameaça à comunidade internacional é preciso lembrar embora a imprensa aqui não tenha destacado que os três presidentes do Mercosul já fizeram declarações claras explícitas de que olham o Brasil como uma ameaça por causa do perigo do contágio e do descontrole que há em relação ao combate da doença é curioso que nós aqui não sei porquê não registramos isso mas houve declarações explícitas dos três presidentes dos países do Mercosul além do mais nós vimos que o nosso grande aliado o presidente Trump tem volta e meia usado o Brasil como exemplo do que não se deve fazer porque pra ele evidentemente é um conforto encontrar um país que ainda é mais desastroso do que ele tem sido então toda hora ele diz isso inclusive em tweets e acabou de tomar aquela medida da proibição dos voos hoje nós já estamos bastante isolados em relação aos Estados Unidos a União Europeia como se sabe está já estudando isso e hoje eu li uma declaração do primeiro ministro de Portugal dizendo que se a União Europeia adotar essa diretriz Portugal obviamente vai ter que obedecer e vai ter que também impedir a entrada de brasileiros portanto isso não é uma hipótese já é o presente né já está acontecendo daqui pra frente só vai piorar porque nós sabemos que o número de mortes infelizmente vai aumentar vejam vocês é uma situação é única no mundo né que embora se diga que haja dois ou três outros presidentes bizarros né como o da Bielorússia do Turquimênistão ou o Daniel Ortega na Nicarágua nenhum caso tem o peso específico do Brasil né e que eu saiba em nenhum desses países foram demitidos dois ministros da saúde e o terceiro passou a ser um militar né que povoou o ministério com oficiais do exército né nenhum caso não há no mundo inteiro aqueles exemplos que se citavam há meses atrás né das Filipinas tudo isso empalidece diante do Brasil o Brasil é aquele horror do Joseph Conrad né do Heart of Darkness né horror horror não há um horror igual comparável do Brasil para a nossa vergonha né para a nossa humilhação para o nosso sentimento realmente de vergonha mesmo eu me lembro sempre de uma frase do Giacomo Leopardi que dizia da Itália se um dia nós queremos retomar a ideia de nação e fazer com que o país volte a ser um grande ideal nós não podemos fazer isso com orgulho das coisas presentes mas sim com vergonha nós temos que partir da vergonha né que é a situação que nós estamos hoje você pergunta se nós podemos reconstruir isso porque eu não tenho dúvida nenhuma viu Maria Regina e venho dizendo isso há muito tempo com esse governo que está aí não há nenhuma hipótese de nada disso melhorar eu assinei e continuo assinando documentos porque ele tem que ser alijado do poder alijado tanto o presidente como o vice-presidente é um uma chapa que ganhou as eleições nós sabemos de que maneira né felizmente o tribunal superior eleitoral está analisando não devemos nos intimidar com ameaças militares que eu acho que a lei é que deve imperar aí e a única esperança que nós temos de alguma reconstrução é com a remoção desse governo agora se isso acontecer se nós voltarmos a ter uma democracia atuante eu acho que é possível reconstruir mas não tudo né alguma coisa se perdeu para sempre que é a credibilidade eu não preciso falar muito sobre isso vou parar por aqui mas acho que infelizmente um dos componentes importantes daquilo que você disse um momento atrás do nosso soft power é que nós tínhamos uma tradição há muito tempo né de credibilidade mesmo com diferenças de governos e de partidos o Brasil nos fóruns internacionais tinha uma postura quase sempre constante vocês veem mesmo durante o regime militar nessas questões norte e sul de desenvolvimento o Brasil continuou ligada às boas causas dos países de desenvolvimento a única grande profunda ruptura que nós jamais tivemos foi essa nós nunca tivemos nada parecido na nossa história nada e isso infelizmente abala muito a credibilidade porque ainda que a gente volte as pessoas vão se perguntar mas até que ponto nós podemos acreditar nessa gente por exemplo aquilo que nós sempre tivemos a aspiração de ter uma posição de mais responsabilidade no conselho de segurança em outros órgãos quem é que em sã consciência vai votar por um país como o Brasil errático como tem sido nós vamos ter que penar durante décadas para reconstruir isso eu não vejo menos de 50 anos para esse objetivo de querer um dia voltar a ter possibilidade de aspirar a uma posição como essa não menos do que 50 anos duas gerações no mínimo Obrigada embaixador Exalão Casarante por favor você O embaixador foi otimista na resposta anterior e pessimista nessa e eu quero inverter os papéis então eu vou tentar ser um pouco mais otimista nessa resposta mas eu concordo infelizmente a situação é tão é tão inusitada e tão caótica que eu concordo integralmente com o pessimismo do embaixador embaixador aliás que vem sendo alvo frequente do nosso chanceler Ernesto Araújo porque ele não consegue lidar com contraditório algum eu também já fui então entendo bem o que é o chanceler da república ficar xingando as pessoas nas redes sociais isso não é não é coisa que chanceler faça e isso vem sendo feito com alguma recorrência no governo Bolsonaro eu só queria fazer um complemento muito rápido a fala interior do embaixador com relação ao populismo e à pandemia eu também achava no começo o embaixador lá por meados de março começo de abril que os populistas seriam rapidamente esvaziados na pandemia que o populismo não teria vez porque afinal de contas trata-se de uma crise sanitária de uma proporção tão grande que as soluções milagrosas e simplórias do populismo tradicional não teriam como sobreviver diante de um quadro como esse mas eu comecei a desenvolver uma outra leitura o senhor usou os exemplos de Estados Unidos e Brasil e eu acho que são excelentes exemplos de populistas que estão encontrando uma dificuldade tremenda de lidar com a situação é cada um do seu jeito o Trump até tomar cloroquina nem falar em injetar desinfetante ele já falou mas é curioso porque o Trump ainda dá alguma credibilidade ao Anthony Fauci que é o seu chefe lá da força-tarefa do coronavírus nos Estados Unidos e até por uma questão eleitoral ele está tateando de maneira mais cautelosa nessas temáticas ligadas a remédios tratamentos etc para a crise de Covid-19 que já seifou agora não sei nenhum número exato muito mais de 100 mil vidros nos Estados Unidos a gente já está caminhando para 50 mil aqui no Brasil e o Bolsonaro insiste naquelas soluções milagrosas de hidroxicloroquina tem feito um lobby muito intenso para poder aplicar a cloroquina como uma solução quase que uma panaceia uma solução mágica para a doença inclusive a demissão que você bem trouxe dos dois ministros da saúde e a subsequente oficialização do nosso interino que é o general Pazuello se deram sobretudo por causa da história da cloroquina o que é de uma irresponsabilidade tremenda é como se uma insistência anticientífica por parte do presidente da república ditasse a sobrevivência de ministros nos seus cargos e a gente viu isso aliás em outros ministérios também Sérgio Moro e outros no ano passado de todo modo eu tenho a impressão de que os populistas eles podem crescer diante da crise a pandemia ela dá um baque inicial a esse discurso fácil anti-ciência de vários populistas mas também abre um caminho para um certo autoritarismo por parte de outros populistas inclusive do nosso então como o senhor bem notou existe aí a perspectiva de ameaças pontuais de uso da força artigo 142 da constituição mobilização de milícias de polícia militar de forças armadas para poder se manter no poder se encastelar no poder a gente vem acompanhando isso até com muita apreensão e muita angústia nas últimas semanas essa loucura de incitação de manifestações na porta do Palácio do Planalto a gente viu isso acontecer inclusive já há quase dois meses a despeito de todas as recomendações sanitárias isso continua acontecendo então eu acho que se a gente olha para outros populistas de sistema direita eu estou pensando aqui sobretudo no exemplo da Hungria do Victor Orban pode-se abrir um caminho para a decretação de estados de exceção estados de emergência ou de sítio que permitam a implementação rápida de uma agenda autoritária como foi no caso da Hungria fechamento do parlamento suspensão das eleições penas duras a quem diz respeito a quarentena e o interessante tanto da Hungria quanto da Índia que também é governada por um populista de extrema direita ainda que com contornos um pouco diferentes que o Narendra Modi é que no caso de ambos há um equilíbrio uma tentativa de misturar uma ideologia de extrema direita muito forte na narrativa por exemplo religiosa esse totalitarismo de povo essa ideia na verdade não totalitarismo essa ideia totalizante de povo e etc mas ao mesmo tempo há um pragmatismo na gestão das coisas que tanto nos Estados Unidos mas sobretudo aqui no Brasil a gente não vê aqui é pura ideologia aqui é pura radicalização aqui não há nenhuma tentativa de dar um passo para trás nem que seja para tentar dar dois para frente sendo que na Hungria na Índia nas Filipinas talvez a gente veja uma tentativa mais pragmática de manutenção desses populistas no poder então eu sou um pouco cético por causa disso eu acho que os populistas podem até ganhar um pouco de terreno numa crise econômica principalmente que tende a se agravar ao longo da próxima década e que é o convite para soluções populistas e sobretudo em busca da resolução do caos social que pode ser que se instale em alguns lugares do mundo como a gente já vem acompanhando até mesmo antes da pandemia no Chile no Equador e na Venezuela e em outros países bom com relação ao Brasil professora Regina eu acho que existem aqui alguns aspectos importantes a se ressaltar o primeiro deles é o que o Brasil tem feito em matéria de política externa eu vi que o professor Carlos Milani fez uma pergunta lá no chat do YouTube então eu já queria até acoplar a uma tentativa de resposta porque ele perguntou o que eu entendo por populismo se é um conceito sim é um conceito pelo menos a minha forma de ver que não trata de ideologia o populismo aliás eu vou usar uma definição do Casmud que é um holandês que talvez seja o maior estudioso da extrema direita hoje no mundo ele fala que o populismo é uma ideologia fraca ele se acopla a paradigmas ideológicos diferentes da direita à esquerda e claro ele se casa muito bem com os extremos por uma questão do tipo de estratégia política que o populismo embute o populismo ele tem aí dois pilares muito visíveis e aqui eu empresto tomo emprestado a definição do Ernesto Laclau o argentino Ernesto Laclau que ele fala que o populismo ele pode ser pensado a partir de dois eixos que é o anti-elitismo e o anti-pluralismo então o populista ele usa de uma estratégia política em que o tempo todo ele está batendo numa ideia de elite outra a qual ele luta e construindo uma ideia de povo a qual ele se filia então é uma dialética permanente entre você querer falar em nome de um povo que não existe e muitas vezes derrubar como inimigo uma elite que não existe e nos tempos modernos não estamos falando mais de uma elite doméstica só a gente está falando de uma elite que ela tem o seu lado doméstico que no caso do Brasil é a imprensa é a universidade é a academia de uma maneira geral são os partidos tradicionais e que eram até pouco tempo atrás os mediadores naturais da sociedade o populista ele não gosta de mediação porque ele quer comunicar diretamente com a massa então para ele quanto menos mediadores institucionais melhor e aí ele vai travar guerras contra essas mediações internas e externas no caso externo a gente vê que a principal formulação populista para a gente pensar a política externa é justamente o combate ao multilateralismo à governança global que esses populistas chamam convenientemente de globalismo o globalismo seria na prisão desses atores populistas o inimigo externo que busca dominar as sociedades vamos dizer tolher os interesses genuinamente populares em nome de uma elite corrupta que não está só aqui dentro do país mas está fora do país é o George Soros em certo sentido professora Regina embaixador é quase uma reprodução da tese do judeu internacional do Henry Ford ou do protocolo dos sábios de cião sempre tem alguém que está lá como se fosse um mestre um mestre de marionete mexendo ali nas marionetes globais e etc e claro isso estimula por meio de teorias conspiratórias essa narrativa populista eu até escrevi recentemente na Folha de São Paulo sobre isso estou escrevendo um texto mais longo e mais denso sobre isso também que tenta enquadrar a política externa do governo Bolsonaro como uma política externa populista porque aqui se a gente pega por exemplo o nosso exemplo de livrinho do populismo brasileiro é Getúlio Vargas e há um fenômeno interessante a respeito do Getúlio que é o fato de que a despeito do seu populismo interno ele manteve um tremendo pragmatismo externo no contexto da segunda guerra mundial então houve uma desconexão que até se sustenta em cima da nossa discussão eterna sobre política externa como política de estado ou de governo houve uma capacidade dos populistas tupiniquins de Getúlio a Collor do jeito que a gente quiser categorizá-los de manter um pragmatismo internacional mesmo diante do uso ostensivo de estratégias populistas internas no governo Bolsonaro isso não acontece o populismo dele é um populismo que se traduz tanto em práticas internas quanto em práticas externas o tempo inteiro então a solução simples para problemas complexos é algo que ele oferece para fora também a aliança Brasil-Estados Unidos hoje eu sei que a gente vai falar disso daqui a pouquinho ela não tem nada a ver com aquele pragmatismo realista de Barão do Rio Branco ela tem muito mais a ver com uma mimetização simplória em que se comunica sempre para a base de apoio do Bolsonaro o seguinte tudo que o Trump faz é necessariamente eficiente e bom para o Brasil então é um espelhamento que não tem o menor fundamento até porque ele desconsidera as assimetrias muito básicas de poder entre os dois países mas é uma narrativa que é repetida a exaustão como se o Bolsonaro fosse simplesmente uma reprodução do Trump na parte de baixo do Equador então esse é um problema que me parece muito grave essa fomentação permanente de amigos e inimigos uma coisa meio Carl Schmitt que a gente também vê como uma propriedade da política externa bolsonarista ela é tipicamente populista somos nós o povo é o Ernesto Araújo que se arvora falar em nome de um povo que ele mesmo nem deve conhecer não sei se o Ernesto Araújo tomou algum ônibus na vida dele mas ele fala para o povo com uma propriedade com uma segurança que é até impressionante como que ele conhece os dramas do sertanejo os dramas do morador da periferia do Rio de Janeiro como se ele pudesse de fato falar como chanceler da república em nome dessas pessoas com a tranquilidade com que ele fala fala de Deus como se Deus fosse homogêneo para todos os brasileiros e quem aliás não seja cristão não é brasileiro no limite então tem um fenômeno de nacionalismo religioso que é muito pernicioso a ideia de que a sua cidadania em certo sentido passa a se condicionar por uma filiação a um tipo de cristianismo muito específico que seja ele evangélico ou católico faz parte de uma narrativa eu diria totalizante e muito perigosa e essa teoria da conspiração permanente da política externa também parece um indício muito grave desse populismo que se traduz no âmbito internacional internacional agora como tal quer dizer como uma política externa populista e que não pode prescindir de inimigos externos e dessa narrativa que se reproduz o tempo inteiro a gente vai criando arestas com virtualmente todo mundo então a gente criou arestas com Emmanuel Macron da França com a Greta Thunberg que o embaixador mencionou com Greenpeace com ONGs internacionais de uma maneira geral que até foram acusadas de derrubar jogar óleo na costa do Nordeste do Brasil a gente arruma arestas com o presidente da Argentina com quem aliás o Bolsonaro nunca se encontrou isso é inédito na história recente do Brasil não ter uma interação bilateral entre dois presidentes vizinhos a gente antagonizou a China a gente antagonizou mais recentemente a Organização Mundial de Saúde há agora esse processo bizonho de querer se investigar a OMS uma iniciativa meio voluntariosa por parte do Brasil então acho que isso tudo gera como o embaixador bem colocou um desgaste a nossa imagem que de fato é sem precedente eu acho para concluir que existem dois movimentos nesse sentido que se associam que são igualmente complicados o primeiro movimento é o da falta de credibilidade internacional com relação a esse eu sou um pouco mais otimista que o embaixador porque se a gente pega por exemplo a história recente o embaixador vai se lembrar porque ele viveu esse momento de maneira muito próxima o fim do governo Sarney foi um momento em que a nossa credibilidade estava num ponto baixíssimo inclusive a discussão nos jornais da época era se o Sarney deveria renunciar não em março aliás não terminar o mandato em março de 90 mas sim renunciar em dezembro de 89 porque o governo dele já estava completamente à deriva depois do 15º plano econômico da falta de controle da inflação e etc o governo Sarney estava ali naquele momento embaixador vai se lembrar as voltas com a morte do Chico Mendes as voltas com demarcação de terra e Anomami inclusive o Sting lembra-se do Sting o cantor famoso que fez lá concertos com o cacique Raoni na época as voltas com chacinas de crianças no Rio de Janeiro as voltas com a questão a nossa relação com o Iraque e com a Líbia que nos desgastava muito internacionalmente inclusive às vésperas da guerra do Golf ou seja havia uma série de problemas ali que colocava a nossa credibilidade totalmente em xeque por uma decisão aí eu não sei se o embaixador vai confirmar essa informação por uma decisão do Paulo Nogueira Batista pai o Brasil se ofereceu a sediar a conferência Estocolmo mais 20 que virou a Rio 92 isso foi no final de 89 na ONU em Nova Iorque então a impressão que eu tenho é que o Brasil proativamente conseguiu contornar a falta de credibilidade internacional e o Collor claro da maneira atabalhoada como foi o governo dele tentou justamente reposicionar o Brasil agora no nosso caso a gente não está no fim de um governo e sim no começo de um governo o que significa que se a gente quiser esperar um novo presidente da república na expectativa de que o Bolsonaro não se reeleja para que ele possa recuperar a credibilidade do Brasil eu pessoalmente acho isso possível e eu gostaria que isso fosse possível porque eu não quero esperar duas gerações para o Brasil se reposicionar é claro que existem variáveis materiais que só vão se alterar no longo prazo mas eu espero que um próximo presidente seja ele de centro de direita ou de esquerda consiga reposicionar o Brasil pelo menos retornando ao lugar que o Brasil não merecia ter saído então acho que esse é o ponto mais fundamental agora com relação a uma outra coisa para finalizar eu acho que essa de fato é a mais problemática que é a devastação institucional perpetrada pelo presidente Bolsonaro um dos componentes do populismo bolsonarista é justamente a sua versão completa às instituições não só no sentido de acessar as massas diretamente mas no sentido de empreender uma guerra cultural a guerra cultural sobre a qual aliás ele e os seus há séculos mais próximos falam com tanta frequência essa ideia de você ocupar com oavistas a chancelaria brasileira o Ministério da Educação a Secretaria de Cultura o Ministério do Meio Ambiente quem pensaria que Ricardo Salles um ruralista do interior de São Paulo viraria um oavista de carteirinha a ponto de negar certos fenômenos climáticos globais e a devastar as instituições ligadas à proteção ambiental como IBAMA ICMBio e etc então eu acho que o grande problema que a gente tem diante da nossa realidade hoje é menos a credibilidade essa é claro fundamental o Brasil devastou o seu soft power mas um problema de natureza institucional eu tenho a impressão de que a demora de duas gerações talvez não seja tanto para a credibilidade mas sobretudo para a recomposição institucional de tudo aquilo que se devastou nos últimos 18 meses inclusive envolvendo o Itamaraty a desmoralização a que Ernesto Araújo impôs o Itamaraty é sem precedentes na história do Brasil o embaixador Recupero também vai se lembrar do Collor tripartir na Secretaria Geral ou do Celso Amorim abrindo turmas de 100 no Instituto Rio Branco que foram mudanças institucionais algumas deram certo algumas errado voltou-se atrás agora essa desmoralização no caso do Itamaraty e o esvaziamento funcional do Itamaraty para virar um puxadinho da guerra cultural esse sim é o problema real institucional que a gente vai demorar eu diria bastante tempo para conseguir recuperar infelizmente não é o que a gente queria mas é o que provavelmente vai acontecer Obrigada Casarões bem nós já estamos finalmente eu não resisto a pergunta a opinião de vocês sobre a derrota do Trump nas eleições presidenciais de novembro como é que afetaria o Brasil especialmente o governo Bolsonaro eu começo com Casarões ainda temos um tempo só que eu peço que vocês sejam mais rápidos para poder para que a gente possa ter as perguntas da plateia então Casarões Regina eu acho que a gente está diante aqui de uma prova viva dessa política externa populista que é a associação a líderes e não a estados não a governos e o Bolsonaro investiu muito nisso nesses últimos 18 meses ele não quis ter uma relação com os Estados Unidos ele quis ter uma relação com o Trump que ele mimetizou mas também que ele se beneficiou a partir daquele argumento que tem o telefone do Trump e portanto o Lula também tinha o telefone do Bush quer dizer não se trata disso propriamente mas esse desejo de uma amizade especial em nível pessoal isso não pode guiar a política externa e isso tem guiado a política externa de uma maneira absolutamente ingênua da nossa parte porque a relação com o Trump ela também mascara a assimetria de poder fundamental que existe entre Brasil e Estados Unidos então não é só o Brasil e Estados Unidos gritarem contra a China porque como o embaixador falou vírus chinês etc o problema não está só na mimetização o problema está na expectativa falsa de que os Estados Unidos vão abrir portas imaginárias para o Brasil e dar acesso ao Brasil a toda e qualquer agenda a que o Brasil se interesse e que demande entrada na OCDE base de Alcântara acordos comerciais isso tudo vai depender dos interesses e dos humores do governo americano principalmente porque o Trump é um cara muito mercurial muito intempestivo às vezes ele quer às vezes ele não quer ele promete uma coisa e despromete no dia seguinte então é muito difícil lidar com a personalidade como o Trump sem criar bases no governo nas estruturas governamentais ou mesmo até na ideia de Estado que é uma coisa que para o governo Bolsonaro parece não existir simplesmente são líderes que se movimentam no tabuleiro internacional se esquecendo de todo o aparato institucional que o sustenta inclusive no poder mas como tem uma guerra agora contra o tal do deep state como tem uma guerra contra as instituições então é liderança com liderança cada um tomando a sua cloroquina e fica por isso mesmo isso também se viu em outras lideranças é o caso por exemplo de Israel a relação do Bolsonaro nunca foi com o Estado de Israel e sim com o premier Benjamin Netanyahu o que os coloca diante de dois problemas reais o Netanyahu ele tem já ele conseguiu garantir aliás propagandeando a cloroquina ele conseguiu garantir um gabinete de união nacional para evitar uma quarta eleição consecutiva e lá está o arranjo que ele fez para fugir de acusações de corrupção vejam só que ironia o arranjo que ele fez foi um arranjo em que ele vai intercalar-se com o Benny Gantz como primeiro-ministro de Israel nesse mandato então eles vão ficar mais ou menos cada um ano e meio a dois anos então Netanyahu vai ter um tempo um tempo fixo que a gente sabe que vai acabar uma vez o Benny Gantz assumindo o governo israelense eu acho muito difícil ele dar o mesmo crédito para Bolsonaro que o Bolsonaro tem com o Netanyahu por razões que a gente conhece bem transferência da embaixada do Brasil para Jerusalém e assim por diante o mesmo acontece nos Estados Unidos ainda com tons mais graves porque a gente está falando da nossa principal relação não é principal do ponto de vista econômico a gente sabe que a China é a nossa principal parceira comercial talvez em termos de complexidade econômica seja afinal de contas quase dois terços do que a gente exporta para os Estados Unidos são bens manufaturados ao contrário da China que a gente exporta 95% de commodities basicamente mas o problema dessa relação é que a gente apostou tantas fichas numa interação pessoal entre Trump e Bolsonaro chegando a bizarrice desculpa não ter palavra melhor de o Bolsonaro cogitar nomear o seu filho 03 como embaixador do Brasil em Washington talvez porque o Trump tenha como assessor direto o seu genro e a sua filha então ele achou que pudesse fazer uma coisa parecida desmoralizando o Itamaraty mais uma vez como o embaixador Recupero sabe muito bem então todo esse processo que foi visto a partir do começo do ano passado ele coloca a relação do Brasil com os Estados Unidos num limiar de um risco muito grande baseado na certeza absoluta por parte dos administradores do governo brasileiro de que o Trump se reelege e essa certeza era tão grande que Eduardo Bolsonaro se deixou tirar fotos com o boné Trump 2020 o Bolsonaro na Casa Branca falou que ele gostaria de ver o Trump reeleito isso é uma coisa que em relações entre Estados não se fala e para não dizer da campanha contra que ele fez o Alberto Fernandes aqui na Argentina campanha a favor do Macri etc do envolvimento brasileiro num golpe ou o que quer que chamemos da Bolívia quer dizer o Brasil começou a interferir diretamente em processos eleitorais em outros lugares do mundo que não é da prática do Brasil e não é compatível sequer com a falta de poder brasileiro não é pelos nossos belos olhos que o Netanyahu vai ganhar uma eleição em Israel ou o Trump vai se reeleger nos Estados Unidos ou seja a premissa está errada a premissa de que o conservadorismo está aí para ficar apesar de eu ser pessimista com relação a isso ela é fundamentalmente equivocada se Joe Biden ganha eleição eu pessoalmente não sei o que será do Brasil o Brasil ele vai aprofundar o seu isolamento internacional que já não é pequeno o embaixador fez a referência a tal da aliança dos avestruzes que é um termo que foi inventado pelo nosso colega Oliver Stunkel da GV lá numa entrevista que ele deu com o Financial Times e que ele fala olha esses quatro líderes aí o Brasil claro com mais peso enfiar a cabeça na areia logo que a pandemia começou e começaram um negacionismo quase que curanderista uma coisa meio esotérica que é o negacionismo do Brasil inclusive então eu acho que se o Biden foi eleito a situação no Brasil fica muito complicada e sendo assim a gente pode começar a se tornar objeto eu vi que a Letícia também fez uma pergunta no chat a pessoa Letícia Pinheiro sobre securitização da saúde o Brasil imagina um governo Biden americano querendo lutar contra uma próxima pandemia inclusive resolver o problema desta pandemia a gente vai ser criminalizado pela maneira estapafúrdia com a qual a gente vem lidando com a crise em plano doméstico e claro tem irradiações internacionais porque as fronteiras estão fechadas o Paraguai está desesperado aqui do lado porque muitos brasileiros levaram coronavírus para o país então você tem aí uma questão sanitária que pode sim ser securitizada e aí o Brasil vai chegar diretamente no banco dos réus colocando numa situação ainda mais constrangedora nessa potencial mudança de governo norte-americano eu não sou otimista realmente não sei se o Biden vai ganhar é uma aposta incerta não quero profetizar nada mas caso haja uma mudança de governo ela realmente vai ser muito prejudicial para o Brasil Obrigada Casarões Embaixador Olha eu não tenho muito a acrescentar para ganhar tempo para as perguntas eu acho que o que o Casarões disse é verdade se houver uma vitória democrata nós vamos ter consequências sérias e não é uma hipótese já são fatos o Biden já tem declarações públicas e crítica a destruição na Amazônia e nós tivemos agora dias atrás a iniciativa da comissão de Ways and Means da Câmara dos Deputados dominada pelos democratas se opondo a qualquer negociação com o Brasil então eu quero acentuar isso não é uma hipótese já é um fato presente se o Partido Democrata ganhar a Casa Branca e o controle do Congresso a nossa situação vai ser como disse o Casarões de um agravamento do isolamento que já é grande agora se o Trump perder será um acontecimento de importância extraordinária em termos mundiais porque nós passamos de novo a ter condições para uma relativa normalização da vida internacional era só isso que eu diria muito obrigada embaixador Casarões agora Mariana peço a Mariana que já deve ter as perguntas da plateia que por favor Mariana bom antes de fazer a pergunta queria agradecer enormemente ao professor Guilherme Casarões e ao embaixador Recupero pelas falas de vocês e a Maria Regina pela mediação e condução do evento e fazer aqui o convite público para vocês e para todos que estão nos assistindo para o segundo webinar que a gente vai fazer na próxima segunda-feira dia 22 no mesmo horário às quatro e meia da tarde aqui nesse mesmo canal também sobre o contexto da América do Sul a América do Sul nesse contexto de pandemia vai ser com a professora Mônica Hirsch com o Juan Tocatian da Universidade Torquatos de Tela então já deixo aí o convite para todos que estão assistindo e para vocês também eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é uma pergunta que sintetiza bem o debate que a gente fez hoje que foi uma pergunta feita pelo Hugo Brás Martim da Costa que é doutorando do IESP e que está fazendo agora um período na Ciência de Copariz e o Hugo perguntou direcionado ao professor Casarões mas eu acho que a gente pode abrir para vocês três comentarem como que vocês veem a possibilidade de uma reforma do multilateralismo em um contexto internacional marcado pela ausência de consenso entre as grandes potências ao contrário do que aconteceu no pós-segunda guerra mundial quando a atual ordem multilateral foi construída então deixo a palavra com vocês agora para vocês tocarem um pouco nesse assunto e também desenvolverem algum outro tema que gostariam Regina você quer fazer algum comentário inicial? eu só gostaria de acrescentar vou dar a palavra aos palestrantes é que na verdade não é que a função cria a instituição mas de alguma forma você precisa de alguma governança vai ser uma governança a história do multilateralismo exatamente começou com algum consenso entre as potências para a criação das Nações Unidas etc então eu acho que a pandemia ela é ela é um ela é um invento uma conjuntura então possivelmente a meu ver nem tudo vai ser destruído alguma coisa fica e certamente alguma acomodação seria possível eu não sou tão pessimista quanto Casarões e me aproximo mais da posição do embaixador até porque passei a minha vida toda estudando multilateralismo não é possível que meu objeto de estudo vá acabar junto com a minha vamos dizer assim com a minha carreira mas a pergunta era dirigida ao Casarões mas depois então embaixador bom Mariana obrigado aí pela pergunta do Hugo então eu 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 tento ser otimista acho que no meu íntimo eu sou uma pessoa otimista para muitas coisas é porque quanto mais eu me aprofundo nessa nesse estudo sobre populismo de extrema direita sobre nacionalismo religioso que é o meu enquadramento mais atual de pesquisa eu fico aterrorizado pensando que a gente está diante de um século muito diferente o século que se abre agora quer dizer a década que se abre ela vai ter elementos aí de de um certo regresso ao passado que me preocupam muito a questão dos fundamentalismos religiosos está inserida nisso e essa mistura explosiva entre nacionalismo e religião me parece algo muito problemático com o qual a gente vai ter que lidar daqui para frente e acho que são muitos exemplos não só Estados Unidos e Brasil como a Índia também e outros Hungria Polônia Israel a gente vem acompanhando esse movimento espero que essa onda seja interrompida agora com os processos eleitorais mas realmente não tem como saber com relação à reforma eu 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 só discordo de uma de um ponto da premissa da pergunta do Hugo que é a de que havia um consenso internacional no fim da segunda guerra mundial acho que esse consenso é um consenso relativo o que havia a bem dizer é uma simetria profunda de poder entre os Estados Unidos que saíram vitoriosos na segunda guerra mundial e a União Soviética também vitoriosa mas que saiu a rigor devastada ao fim da segunda guerra quer dizer a recomposição da Rússia demorou alguns anos para que ela pudesse então se posicionar num contexto de guerra fria a partir de 47 48 e a capacidade nuclear soviética foi o que vamos dizer proporcionou um equilíbrio entre Estados Unidos e União Soviética que vai dar vamos dizer o formato da evolução mais sofisticada das organizações internacionais do pós-45 agora aquele primeiro movimento de Bretton Woods a São Francisco ele foi conduzido basicamente pelos Estados Unidos e pelos seus aliados ocidentais então a União Soviética nem participou diretamente das negociações de Bretton Woods como um país comunista enfim e mesmo na conferência de São Francisco os americanos estavam para usar o termo do Ricardo Salles passando a boiada o interesse americano era botar a América Latina toda dentro era garantir uma base de apoio em termos de votação na Assembleia Geral e se não fosse o Stalin exigindo o poder de veto para os países permanentes do Conselho de Segurança os americanos teriam uma vantagem ampla na configuração dessa ordem do pós-guerra então eu não acho que se tratou de um consenso propriamente claro havia um acordo do tasto entre as potências acordo que redundou em São Francisco porque eram os vitoriosos da guerra mas eu pessoalmente não acredito que tenha havido um consenso por assim dizer então isso até me leva a uma conclusão otimista é possível você ter você ter uma reforma num momento como esse que a gente tem a questão é saber quais são os mínimos denominadores comuns entre as potências que hoje jogam o grande jogo da política internacional e como eu falei mais cedo eu acho que o denominador comum que hoje está cada vez mais saliente inclusive nas democracias ocidentais hoje ocupadas por alguns governos populistas é o denominador da soberania então a gente pode voltar a um arranjo um pouco mais rígido do que aquele que a gente viu evoluir principalmente da década de 90 em diante então talvez a gente tenha menos espaço para temas o que a gente chamava 30 anos atrás de novos temas para temas como direitos humanos meio ambiente etc a gente talvez caminhe por uma uma securitização de muitos desses temas como a professora Letícia colocou nas questões eu acho que é uma é uma tendência que já está acontecendo com meio ambiente refugiados climáticos com a questão humanitária de uma maneira geral já foi muito securitizado nesses últimos anos e pode ser que a questão sanitária também entre para esse rol de temas a serem securitizados e aí o jogo volta para as mãos quase que integralmente das grandes potências o multilateralismo do futuro eu não acho que ele vai deixar de existir como eu falei eu acho que ele pode até sobreviver e sobreviver com dignidade mas ele vai ter um formato um pouco diferente um pouco menos bottom up e um pouco mais top down é como se a gente tivesse uma reprodução de uma mecânica hierárquica que o Conselho de Segurança já traz desde o pós-guerra para outras instâncias o jogo das grandes potências ele tende a se espraiar para outros lugares principalmente porque a gente está diante de um multilateralismo ainda meio amorfo a gente não sabe aliás, desculpa multilateralismo não uma multipolaridade meio amorfo a gente não tem certeza para onde vão as potências a gente está vislumbrando aí um certo equilíbrio entre Estados Unidos e China mas a gente também vê a União Europeia buscando se fortalecer ainda que eu seja cético com relação a essa possibilidade principalmente pós-Brexit a União Europeia tenta se colocar como um ator importante o Japão tenta voltar para o tabuleiro internacional de maneira altiva a Índia aparece como um ator improvável que agora se afirma como um dos grandes jogadores em vários temas multilaterais inclusive recentemente no tema de acesso a medicamentos quer dizer mais recentemente não a Índia já era um provedor importante de acesso a medicamentos mas agora com a cloroquina virou um ator central e o próprio Brasil eu acho que ele pode ter um espaço nesse multilateralismo reformado certamente não na condição em que a gente se encontra hoje mas numa condição de mais altivez de uma política externa certamente não influenciada por Olavo de Carvalho e Caterva mas eu acho que a gente pode se posicionar de maneira positiva demorará um tempo eu não acho que essa reforma do multilateralismo vai acontecer nos próximos cinco ou dez anos ela é um processo um pouco mais dilatado então o Brasil ele pode estrategicamente tentar se posicionar também nisso mas eu acho por exemplo que temas prioritários para a agenda brasileira de outrora como reforma do Conselho de Segurança vão se tornar menos centrais porque as reformas vão tender a acontecer em outros âmbitos por exemplo a gente está diante de uma reforma da OMC a Organização Mundial do Comércio está passando por um desafio muito grande agora com a saída até antes da época do nosso embaixador Roberto Azevedo que foi diretor-geral da OMC por tanto tempo a gente está diante de uma reforma da Organização Mundial de Saúde até porque ela errou bastante na condução dessa pandemia a críticas que são pertinentes e a gente tem que saber separá-las das críticas que são mera disputa de narrativa norte-americana ou antiglobalista então também tem isso a gente tem que entender o que a OMS poderia ter feito melhor e como ela pode ser repensada a partir disso a gente também está diante da reforma das instituições ligadas ao meio ambiente a gente teve um acordo de Paris uma ruptura importante uma tentativa de se renovar o debate climático a partir de novos termos mas ele está esvaziado está passando por dificuldades principalmente graças à atuação desses populistas de extrema direito então pode ser que a gente tenha que repensar também esses mecanismos de cooperação na área ambiental então eu acho que o Brasil tem uma perspectiva de se reposicionar não é uma perspectiva fácil ela demora um tempo ela demanda tempo e esforço diplomático mas o Brasil se a gente não demolir as nossas instituições diplomáticas tão queridas e tão poderosas pode ser que o Brasil consiga encontrar o seu caminho muito em breve assim que essa tempestade passar não só da pandemia como desse governo que a gente tem Baixador Baixador e antes eu queria só dar uma notícia não sei se vocês viram como se falou muito em hidrocloroquina há três horas atrás a FDA a Federal Drug Administration dos Estados Unidos revogou a licença que ela havia concedido para o uso desse medicamento em condições de emergência e ela revogou justamente porque se acumularam as evidências de que o medicamento é muito perigoso portanto até nisso o Bolsonaro vai ficar sozinho agora os Estados Unidos está revogando a licença para o uso do medicamento quem sabe foi por isso que eles doaram aquelas doses para o Brasil já sabiam que ia ficar com muita dose mandaram lá para o Sul agora em relação a questão da reforma eu queria dizer o seguinte eu não acho sabe que a pandemia vai ter um efeito tão devastador no sistema internacional a pandemia como diria o Fernando Rodel é um acontecimento de curto prazo de conjuntura e não tem um poder destrutivo tão forte como tiveram as duas guerras mundiais provavelmente o que a pandemia vai fazer é apenas acentuar certas tendências que foram as que nós discutimos aqui já havia uma queda do nível de cooperação global já havia uma tendência a competição estratégica entre Estados Unidos e China então algumas dessas tendências vão ser acentuadas mas nada de dramático não acredito que haja nada de dramático segundo ponto não há hoje no mundo nenhum país nem mesmo de menor importância que seja uma potência revolucionária naquele conceito do professor Kissinger naquele livro dele famoso um mundo restaurado que a potência revolucionária em relações internacionais não é a que tem uma revolução interna é aquela cujos objetivos externos são incompatíveis com a ordem internacional tal como existe que era o caso do Hitler o Hitler chefiava uma potência revolucionária a União Soviética não ela queria se acomodar é até interessante que no mesmo ano que a Alemanha de Hitler sai da Liga das Nações a União Soviética entra o que ela queria ter legitimidade e é preciso esquecer que apesar de tudo que se fala do sistema atual ele teve uma plasticidade capaz de acomodar mudanças extraordinárias que em outras épocas levariam uma conflagração geral ela acomodou a ascensão da China inclusive a China popular assumindo o seu papel no conselho de segurança vocês se lembram que antes era Taiwan que tinha esse lugar e a China entrou e não aconteceu nada já há 40 anos atrás ela conseguiu acomodar isso acomodou a desintegração da União Soviética a União Soviética se desagregou em 15 repúblicas em outras épocas isso teria levado a um banho de sangue não houve nada disso a Rússia sucessora continuou no conselho de segurança então eu vejo que o próprio Trump apesar de toda a retórica dele ele sabe utilizar as Nações Unidas aquela primeira embaixadora que ele tinha lá que depois renunciou sabia utilizar muito bem a plataforma a tribuna das Nações Unidas veja bem que ele não saiu da ONU todo ano ele vai e faz um discurso na Assembleia Geral por quê? porque na verdade nenhum país tem interesse em destruir o sistema também eles não têm interesse em reforçar muito mas no momento tal como ele existe o sistema acomoda razoavelmente bem veja o caso da China que é a potência em ascensão por que que a China vai destruir um sistema que permitiu a ela crescer ininterruptamente há trinta e poucos anos e se projetar cada vez mais qual a razão que a China teria para fazer isso compreende? Então nenhum país quer destruir o sistema isso não quer dizer que eles queiram contribuir para fortalecer mas na medida que os interesses deles possam ser acomodados eu acho que é possível encontrar áreas em que se possa avançar por exemplo uma das fórmulas é aquilo que se utiliza em alguns fóruns e não em outros por exemplo no sistema comercial pode-se usar a abordagem plurilateral sistemas com geometria variável determinadas questões em que é muito difícil ter um consenso uma unanimidade pode ter aí uma massa crítica de 30 40 50 países e vejam bem já é o que está acontecendo hoje em dia os americanos há muitos anos que estão se retirando de vários consensos de que eles não participam eles nunca participaram da do direito do mar da lei do direito do mar apesar de terem participado na negociação de certa forma eles ficam indiretamente se beneficiando mas eles não são parte eles saíram de uma infinidade de acordos saíram do tribunal penal internacional agora estão até ameaçando mas o tribunal continua eu podia citar muitos exemplos por exemplo a convenção de direitos da criança hoje em dia tem como membros todos os integrantes da ONU salvo um que é os Estados Unidos até anos atrás era os Estados Unidos e a Somália agora a Somália entrou então por isso o sistema acabou compreende então é possível é claro que não é o ideal que o sistema vai claudicar mas há um espaço para melhorar e esse espaço deve ser aproveitado por aqueles países para os quais o multilateral é uma questão de sobrevivência que é o nosso caso compreende nós somos multilaterais não porque nos convertemos ou porque gostamos é porque nós somos um país sem poder nós não temos nem poder militar nem poder econômico então num mundo sem lei nós somos alvos muito fáceis né de sanções de todo tipo de ameaça então para países como o nosso que são uma imensa maioria há muito interesse em fortalecer e é por isso que eu acho que há espaço entende vai haver uma coalizão se o Trump perder é claro que aí melhora muito não que o Biden vai de repente fazer voltar o relógio do tempo a 1945 não vai mas ele vai ter uma abordagem mais normal ele era o vice-presidente do Obama né vocês sabem que ele tem um compromisso muito forte com a economia verde né um outro aspecto interessante é preciso lembrar que o Obama por exemplo apesar de ter sido o iniciador dessa estratégia de fazer com que os Estados Unidos cada vez mais se voltassem para a Ásia ele negociou com a China o que abriu o caminho ao acordo de Paris ele também negociou o com os grandes outros países que fizeram o acordo com o Irã então nada impede isso não foi há muito tempo atrás foi em 2015 isso acabou com o Trump pode ser que um novo governo americano retome essa abordagem de utilizar o potencial do multilateral é isso que eu vejo mais ou menos no futuro a começar eu repito o que eu disse do início por um sistema global contra as pandemias que nós não temos até hoje né que detecte no início e debele antes que se transforme no incêndio da floresta antes de você fazer a próxima pergunta só queria acrescentar duas coisas eu acho que a questão da interdependência é real e você precisa você precisa gerir essa interdependência né mesmo que seja um até por exemplo os correios né se não houver um sistema vamos dizer assim que possa comunicar os diferentes países não haveria comunicação não tem como comunicar é claro que todo o sistema a interdependência não gera uma situação digamos assim totalmente não assimétrica né quem funda as instituições faz os desenhos institucionais de acordo com seus interesses mas é necessário a hipótese da da dimensão funcional das organizações pela interdependência ela é real não quer dizer que elas sejam democráticas elas podem ser mais ou menos oligopolizadas mas elas são necessárias eu eu acredito nisso acho que é faz parte dessa gestão da interdependência Mariana tem muitas perguntas? Não as outras perguntas foram sendo respondidas ao longo da palestra tem só uma última pergunta que é do professor Carlos Milani mas eu acho que pode ser até uma pergunta mais breve o Milani pergunta a vocês se essa crise do multilateralismo não seria uma crise do multilateralismo ocidental e se vocês consideram que o multilateralismo está em crise na Ásia por exemplo de que multilateralismo é esse que estamos falando? Não sei quem dos dois quer começar a responder ele direcionou o embaixador de repente eu vou dizer o seguinte o multilateralismo por definição é global o que se poderia dizer é que nos continentes existem regionalismo e é preciso ver que na evolução do processo histórico o multilateralismo foi uma invenção no ocidente ao qual os outros países se incorporaram a própria China o Japão a Coreia do Sul esses países todos que são de uma cultura diferente eles acabaram se incorporando as regras já existentes eu me lembro no tempo que eu fui embaixador em Genebra todos esses países asiáticos jogam o jogo de acordo com as regras nenhum deles propriamente inovou nisso eles têm mecanismos regionais mecanismos por exemplo como esse sobretudo na área comercial aseano esses acordos porque uma coisa interessante na Ásia sobretudo na Ásia do Leste e que o professor Kissinger gosta muito de sublinhar é que a Ásia é o único grande continente do mundo que não tem um esquema multilateral de segurança porque nos outros continentes existem nós temos na América o TIAR o tratado interamericano de assistência recíproca a OTAN no Atlântico Norte agora na Ásia do Leste como diz ele ainda predomina a época do balanço do poder europeu do século 19 porque nós temos a China e temos do outro lado os países que temem a China e que se aliaram de uma maneira ou outra aos Estados Unidos por temor do poder chinês curiosamente entre eles o Vietnã que foi grande adversário dos Estados Unidos mas é um continente que não tem um esquema multilateral de segurança portanto não me parece que a Ásia seja um continente que se destaque no multilateralismo uma outra questão interessante essa sim seria de nós perguntarmos mas isso daria para um outro seminário eu deixo aqui apenas a sugestão como seria um sistema internacional em que a China se tornasse digamos a potência predominante e em lugar de simplesmente aceitar como ela vem aceitando as regras já pré-existentes que ela quisesse redefinir as regras como seria esse sistema é claro que nós não sabemos mas nós temos alguns indícios inquietantes a forma como eles estão tratando os iogurs as minorias muçulmanas em campos de reeducação como eles estão agora limitando o estatuto de autonomia de Hong Kong então nós aí não sabemos quais seriam os valores porque muitas vezes se diz esses valores são eurocêntricos são valores que nasceram do ocidente é verdade pelo processo histórico não há dúvida que isso aconteceu mas quais são os valores que os chineses trazem alguém sabe eu não não saberia dizer e confesso que não me sinto tranquilo de como seria um sistema internacional que a China fosse digamos tivesse o papel que os Estados Unidos esteve em 45 acho que isso não vai acontecer não vai acontecer porque os Estados Unidos não vai desaparecer mesmo que o poder relativo diminua ainda vai continuar por longos anos com um peso muito respeitável mas essa questão de quais são os valores que a China traz próprios que não sejam os nossos valores dos direitos humanos e tal é uma questão que não tem uma resposta fácil não Guilherme Casalão acho que acrescentou alguma coisa muito rapidamente a fala do embaixador que eu já acho irretocável só queria complementar dois pontos muito rápidos de fato você tem no caso asiático uma uma compartimentalização desses arranjos que eu nem chamaria de multilaterais e nem propriamente de regionais no sentido amplo são arranjos quase que minilaterais tipo organização para cooperação de Xangai seria um proto arranjo de segurança na Ásia ele pega um conjunto muito pequeno de países dada a diversidade do continente asiático agora mais recentemente esse diamante de segurança entre Japão Austrália Índia e Estados Unidos também pega um pedacinho da Ásia mas não é exatamente um arranjo de grande amplitude uma coisa que eu percebo da Ásia e aqui eu estou obviamente falando de maneira mais específica da ASEAN que talvez seja o arranjo multilateral mais duradouro ele já tem 60 anos e mais estruturado que a gente tem no continente é que você tem ali no caso da ASEAN uma sobreposição entre uma grande interdependência econômica induzida pelo Japão ao longo dos anos 60 e 70 aquela estratégia japonesa de vamos dizer de reorganização das cadeias globais de valor e de uma coisa meio trickle down para os países asiáticos principalmente do sudeste só que ao mesmo tempo um respeito tremendo a soberania política dos estados então a ASEAN é um mecanismo de integração econômica que não interfere na independência e na autonomia política dos estados ao contrário do Mercosul que tinha alguns componentes supranacionais como o parlamento do Mercosul certamente ao contrário da União Europeia que tem uma estrutura que é declaradamente supranacional em muitos aspectos inclusive na sua organização institucional a ASEAN não tem essa característica então de fato para responder a pergunta do Milani eu acho que existe um desenho multilateral que é o desenho soberanista do multilateralismo em que essas temáticas transversais elas fiquem abafadas a partir desse grande princípio da soberania princípio negociável digamos assim é possível que esse seja o futuro em certo sentido então o multilateralismo mais asiático seria o multilateralismo mais centrado no componente da soberania e menos centrado na sua dinâmica coletiva ou transnacional ou de interdependência num sentido amplo e aí uma outra coisa que eu acho importante comentar é que existe uma diferença na visão chinesa do mundo eu também não sei como o embaixador não sabe o que seria do multilateralismo conduzido pela China que valores a China defende etc mas eu iria além eu diria que a China nem tem interesse propriamente dizendo em promover para o mundo um conjunto muito bem definido de valores a China não tem ou pelo menos eu não consigo ver dessa forma eu não sou especialista em China mas eu não vejo a China como um país que tenha pretensão como os europeus e os Estados Unidos tiveram ao longo dos últimos cinco séculos de universalismo e de criar uma espécie de valores cosmopolitas universais em nível global os chineses são muito fechados dentro de si próprios eles têm uma visão de mundo muito própria com componentes até meio isolacionistas muitas vezes a China tem o interesse de se expandir para o mundo pela infraestrutura pelo comércio etc mas é curioso porque a China não promove seu modelo no mundo o Partido Comunista Chinês não tem a mesma vocação que o Partido Comunista Soviético teve durante a Guerra Fria de espraiamento pelo mundo não tem esse controle e esse propagandeamento de um tipo de valor universal seja ele do comunismo ou do capitalismo de Estado então eu acho que seria um multilateralismo muito centrado na dimensão da soberania o que isso quer dizer é difícil presumir mas eu acho que seria o multilateralismo por um lado mais eficiente porque afinal de contas você vai ter limites mais bem definidos sobre o que se pode negociar dentro de um arranjo mais sóbrio centrado na soberania mas ao mesmo tempo menos abrangente porque afinal de contas o número de temas que caem dentro desse arranjo mais fixamente soberano é muito menor e a gente teria mais dificuldade de lidar com os grandes temas da agenda internacional das últimas quatro décadas como meio ambiente direitos humanos e temas correlatos talvez essa seja a contribuição da China ou da Asa a soberania mas respeitando a diferença entre seus componentes mas enfim isso fica o convite ao Carlos Milani que ele organize um seminário sobre a contribuição chinesa ao multilateralismo reformado Mariana mais alguma questão? não Regina por mim está tudo certo até pelo avançar da hora deixo aí a palavra com você para encerrar e obrigada novamente ao Casarões ao embaixador e a todo mundo que nos assistiu hoje eu quero agradecer demais a essa participação de vocês acho que foi uma tarde muito interessante muito desafiante e deixar os minutos finais agradecer o embaixador agradecer o Guilherme deixar os minutos finais para as considerações finais de vocês e aí nós acabamos muito obrigada por favor embaixador em seguida Casarões suas considerações finais bem eu queria só deixar aqui uma mensagem de muita confiança no futuro das Nações Unidas em parte talvez as minhas opiniões sejam condicionadas pela minha experiência de vida porque eu passei primeiro 30 e poucos anos da minha vida profissional no Itamaraty mas depois os últimos quase 10 anos da minha vida ativa foi como funcionário da ONU quando eu fui eleito secretário-geral da UNCTAD e nessa época eu era também subsecretário-geral das Nações Unidas na época do Butros Ghali e do Kofi Annan e eu devo dizer que de toda a minha vida o que eu mais me orgulho foi desse período de trabalho nas Nações Unidas porque as Nações Unidas representam talvez o nível mais alto a que chegou a inspiração humana em termos de fraternidade e de promoção de grandes causas se nós pensarmos na história do século XX nós veremos que depois daquele período sinistro da disputa das ideologias absolutistas que levou à Segunda Guerra Mundial nós tivemos um período que começa com as Nações Unidas e que vem promovendo certas grandes ideias forças que antes nem compareciam na agenda mundial a primeira são os direitos humanos a segunda são as questões ambientais a terceira é a promoção da igualdade entre mulheres e homens e de maneira geral a tolerância a todos os grupos e a quarta finalmente essa promoção de um desenvolvimento que seja inclusivo de todos com cada vez menos desigualdade isso só uma organização global é que pode fazer porque os países por melhor que sejam por mais que queiram se apresentar como defensores de ideias altruístas eles sempre defendem o que um estadista italiano da primeira guerra mundial chamava il sacro egoismo que é o nacionalismo de cada país eu me lembro que quando o funcionário da ONU eu ia para a África ou para o interior da Ásia para o Camboja logo depois do genocídio a nossa instituição teve um papel grande na reconstrução do Camboja eles me recebiam não como fosse um vendedor de seguros como todo diplomata bilateral é recebido o que é que esse homem quer me vender eles recebiam como alguém que vinha ajudá-los então esse é um ideal belíssimo por cima das ideologias por isso é que hoje em dia as metas do desenvolvimento sustentável de certa forma constituem a síntese de tudo que é nobre na aspiração da consciência moral da humanidade fora do multilateralismo não há salvação muito bom embaixador Guilherme professora Regina obrigado mais uma vez pelo convite pela oportunidade de estar aqui de novo falando e dialogando com ídolos meus intelectuais e acadêmicos e é uma deferência enorme poder dividir esse espaço com vocês aqui para seguir as palavras do embaixador palavras otimistas sobre o futuro da ONU eu também sou otimista com relação ao futuro da ONU eu sou pessimista no sentido acadêmico mas no fundo do meu coração também como estudioso do tema eu acho que a ONU tem um potencial tremendo tanto presente quanto futuro e não acho que essa quadratura histórica represente o fim das Nações Unidas muito antes do contrário e para isso eu faço referência à célebre frase do célebre secretário-geral Dag Hamashko que morreu tragicamente num acidente de avião na República Democrática do Congo em 61 e ele costumava dizer o seguinte as Nações Unidas não foram criadas para levar a humanidade para o céu mas sim para salvá-la do inferno então se a gente conseguir modular bem qual a expectativa que a gente tem com relação à ONU e parar de trabalhar com a ideia de ONU a partir de teorias conspiratórias ou a partir de um romantismo que também não tem mais lugar a gente sabe muito bem que o idealismo utópico dos anos 10 e 20 não tem mais muito espaço nos dias de hoje então se a gente conseguir sobriamente pensar no papel que a ONU pode desempenhar e que vem desempenhando a gente tem resultados realmente bastante positivos muito construtivos em várias áreas a ONU não pode abrir mão de reformas as reformas são urgentes e importantes e elas vêm acontecendo ainda que há passos muito lentos porque elas estão submetidas claro a jogos políticos de toda sorte mas a gente pode manter um otimismo com relação às Nações Unidas e como o embaixador Rico Pelo falou há uma percepção fora dos círculos as franjas lunáticas que ainda tratam a ONU como se fosse uma grande conspiração perpetrada pelo George Soros pelo barão de Rothschild ou por quem quer que seja mas eu acho que tem uma percepção prevalecente da ONU ainda a despeito das suas falhas ainda que com falhas pontuais a ONU como um instrumento do progresso a ONU como um instrumento da cooperação e a ONU como um potencial real de evitar as catástrofes que a gente teve infelizmente ao longo do século XX em sua grande maioria então o século XXI se a gente tem alguma coisa positiva para imaginar que pode acontecer daqui para frente é justamente a ONU conseguir atuar até de maneira preventiva para resolver parte dos problemas que a gente pode antecipar como o embaixador falou muito bem da pandemia por exemplo e a gente espera que a ONU consiga se revigorar e que esses populismos de sistema direita que nos assolam acabem desaparecendo do cenário político muito em breve dadas as consequências tanto da pandemia quanto da própria reorganização do mundo de novo agradeço a oportunidade Mariana obrigado pela organização logística e do evento também e parabéns pelo doutorado que eu fiquei sabendo agora pelo Maria Regina então parabéns pela defesa recente se me permite só uma palavrinha é que eu só queria dizer a vocês que um exemplo que nós devemos ter presente é o do nosso conterrâneo Sérgio Vieira de Melos e eu gostaria de contar a vocês esse episódio eu convivi muito com o Sérgio porque em Genebra nós éramos dois brasileiros que éramos subsecretários gerais da ONU um pouco antes da missão fatídica dele nós tivemos um um retreat porque a ONU faz dois retreat anuais é um retiro num lugar mais ou menos isolado em que se reúnem todos os chefes de departamento e os subsecretários com o secretário-geral para refletir sobre os desafios e desta vez foi numa grande propriedade em Long Island tinha sido propriedade de um daqueles tipos do Great Gatsby daquele filme que tinha deixado a casa com o parque para essas reuniões e havia vários bungalows e num deles que era mais distante do lugar em que nós nos reuníamos eles nos hospedaram o Sérgio e a mim porque nós éramos brasileiros então íamos para lá juntos voltávamos juntos e uma noite eu nunca esqueço nós estávamos voltando de uma das últimas reuniões e ele numa certa hora ele não era uma pessoa de grandes confidências mas ele me disse olha eu vou te dizer Rubens o secretário-geral me fez um pedido muito difícil mas eu não tinha como dizer não ele quer que eu vá a Bagdad para representá-lo nesse momento e eu antes vou passar no Rio de Janeiro porque eu quero me despedir de minha mãe e ele estava perfeitamente consciente que ele estava indo talvez de encontro no seu destino não que ele tivesse certeza que ele ia morrer mas ele sabia que essa possibilidade existia então um homem como o Sérgio encarna esse ideal de alguém que deu a vida por isso por um ideal da humanidade para nós foi uma tragédia imensa porque teria sido o primeiro secretário-geral brasileiro que ia trazer muito do que nós somos e infelizmente ele teve a sua vida aceifada por aquele atentado eu gostaria de deixar essa última história porque essa história eu nunca contei apenas ele que me disse me confidenciou eu vou me despedir de minha mãe no Rio ele era muito ligado ao Rio de Janeiro você sabe que ele tinha essa ligação intrínseca com a cidade que era muito forte ele quis antes de ir então é bom a gente lembrar que houve há muitos heróis nas Nações Unidas não desses que foram matar pessoas mas foram salvar pessoas eu agradeço muitíssimo essa lembrança do embaixador e não tenho palavras para agradecer essa tarde com tantas reflexões interessantes e acho que cabe aqui como nós somos todos professores intelectuais quero agradecer também a Mariana que trabalha aí toda essa preparação desse seminário mas como nós somos professores intelectuais nós operamos com o pessimismo da razão mas temos o otimismo da vontade repetindo o Gramsci que eu acho que exatamente a esperança da vontade da esperança enfim eu acho que essa tarde hoje ela representou de certa forma essa máxima do Gramsci boa tarde muito obrigada a todos a plateia que nos prestigiou até a próxima muito obrigada a próxima segunda-feira e muito obrigada a todos segunda-feira próxima América do Sul em pauta muito obrigada boa tarde boa tarde tchau tchau gente boa tarde tchau tchau muito obrigada tchau